A Força Tática recebeu informações de que em Santo Antônio do Leverger, em um lava-jato, estaria acontecendo distribuição e venda de entorpecentes. A polícia de posse com essas informações foi até o local e, para a surpresa da polícia militar, um jogador profissional de futebol. Com este suspeito, a polícia encontrou uma porção de drogas, conversou com ele e ele disse onde estaria o restante da droga nos fundos da sua casa, na casa de sua mãe. Wanderson, sonho de ser jogador de futebol, de várias crianças, quando estão crescendo. Você teve essa chance até fora do estado, agora também outra chance na ação, começou a treinar. E pode ser um ídolo para a criançadinha, você acha que isso pode ser um... Isso não é um exemplo ruim? Droga com o futebol, com o esporte, combina? Droga com o futebol não combina, não. Você não acha que várias crianças espelham em você para ter um futuro no futebol também e sonham com o mesmo sonho que você sonha? Acho que sim, né? Mas o que aconteceu, Wanderson? Desviar o caminho para este lado, pior ainda que a pasta base de cocaína é uma droga muito perigosa, letal e mata as pessoas rapidamente. Não é um exemplo. Por que você segue por esse caminho? Moradores já haviam denunciado aí que um ponto de lava jato estaria servindo para comercialização de entorpecentes na cidade de Santo Antônio. A equipe, então, realizou a abordagem local, encontrou uma certa quantidade de entorpecentes com o suspeito. Posteriormente, aí, com autorização do mesmo, fomos deslocar a casa dele e localizamos o restante do entorpecente. Segundo informações, ele é responsável pela distribuição de droga na cidade de Santo Antônio, de Levergé. E aí E aí E aí